Bom de Papo Começa o Bonde de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Logo após o Ronda Geral Você já sabe que tem um compromisso com a gente De segunda a sexta Aqui na TV Tribuna Com Fábio Flores Uma excelente tarde pra você e pra todos Que porventura possam estar nos assistindo Que vozerão, hein, cara Tá cada dia melhor, hein, Fábio E aumentando o texto, né Daqui a pouco não tem mais entrevistado É só ele falando, né Também, Toninho Sou eu, Bensatinho O boneco mais bonito do Espírito Santo Quase competindo com o do Brasil Eu prefiro o do Yahoo Por isso que eu não sou seu amigo Aí você pegou pesado, Fábio O boneco do Yahoo mais bonito que eu tô indo Tá bem acima do peso, né, o boneco, né Aqueles bonecos do Yahoo Acho que assustam as crianças, né, Fábio? Exato Eu não sei se é uma boa propaganda O nosso está esmaga Também CP e Brothers Beleza, gente Boa tarde Boa tarde, Rocine Marcos CP Tite Olá, Rocine Raimundão Coberto ali O Raimundão A gente cobriu O mexan que ele tava fazendo Do ex-patrão Que desempregou ele E o cara Isso que é fidelidade É uma fidelidade incrível, né Hoje, no Bom de Papo Vamos falar de samba Já que os meninos Fizeram esse Esse jingle, né Pro Bom de Papo Geralmente cantam muito samba aqui Vamos falar com a rainha do samba Capixaba, cara É Pessoa que eu tenho Profundo respeito Uma mulher linda Maravilhosa Que se você não conhece Vai conhecer agora Esse programa É especial sobre samba E por isso que eu lembrei Da história De um cara Que conheceu uma mulher bonita Num samba E começou Aquele samba pra lá e pra cá O cara se empolgou Começou a dançar com ela Depois levou ela pro motel Saiu direto pro motel Chegou lá Fizeram amor A noite inteira No outro dia de manhã Quando ele acordou Olhou pra ela e disse Olha, eu nunca fiz amor Dessa forma Foi maravilhoso Olha, foi uma coisa Muito gostosa Eu quero isso pra minha vida inteira Inclusive eu acho que você É cabeleireira, né Ela disse Sou, como é que você sabe Será porque a sua forma De afagar os meus cabelos Realmente fizeram com que Eu descobrisse que você Era cabeleireira Ela disse Ah, que legal também Descobrir que você Você é do PT, né Você é do partido Da presidente, né Eu sou, como é que você sabe Sabe assim Porque quando você tava por baixo Você gritava Uivava Falava pra caramba Depois, quando você tava por cima Não falava nada Ficava calado Não sabia o que fazer Eu acho que é por aí mesmo Quando era oposição Quando era oposição Falava pra caramba Agora que é situação Não vi, não sei Não sabem de nada Por isso que a nossa convidada de hoje Vem do samba Ela é a rainha do samba capixaba Vamos conversar com Vera da Mata Foram me chamar Eu estou aqui O que que há Foram me chamar Eu estou aqui O que que há Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininha Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Oh, que samba gostoso Que orgulho Rossini Me permita Me permita Deixa eu tomar a benção Deus te abençoe Crie juízo Por favor Por favor, Vera Sente aqui, por favor Dá licença Que prazer, que honra A honra é minha Prazer também Receber você aqui Boa tarde Muito obrigado Por ter aceitado Nosso convite de vir aqui No Bom de Papo É um prazer muito grande Porque primeiro Eu sempre fui seu fã Obrigada Sempre adorei você É mútuo Isso é mútuo Sempre achei você linda demais Nossa, pai Eu imagino que você Quando era jovem Agora você não deixou De ser jovem, claro Agora você é uma velhinha Uma velhinha Você está gata demais Mas quando você era solteira Assim na sua juventude Vamos dizer 16, 17 Até os 20 anos Ah, meu Deus Devia ser de fechar Quarteirão, né? Os homens deviam ficar Malucos Quando vir essa mulher Olha, eu tenho uma passagem Na minha vida Que acontece as coisas A gente não esquece, né? Você agora está falando isso Eu era nova Bem nova Tinha 18 anos E o meu futuro concunhado Servia o exército Aqui no terceiro BI 38º BI Mas ele era um malandro Ele gostava de jogar futebol E com essa brincadeira Ele sumia do quartel Aí nós ficamos sabendo Que ele ia ser Tido como desertor Aí eu botei um vestidinho De babadinho Curtinho E lá fui eu para o quartel Estou falando? Babadinho e curtinho Lá fui eu para o quartel Quando eu cheguei lá Eu falei que eu queria falar Com o comandante Porque era o comandante Que resolvia Aí o rapaz lá O oficial do dia Perguntou Eu disse Mas tem hora marcada? Nisso a porta do gabinete Do comandante Estava aberta E quando ele me viu Ele disse Manda ela entrar Eu entrei Aí eu expliquei a situação Falei que ele Estava casado recentemente E que Por favor Não fizesse isso com ele Que ele era um bom rapaz Gostava muito de jogar futebol E tal Aí quando ele falou assim Eu tenho que analisar Aí eu dei uma cruzada de perna Quando eu desço a cruzada de perna Cheira em Stone Aí ele disse Está liberado Está liberado Está liberado Olha eu estou falando com você A gente conhece cara Uma mulher Assim É falta de educação Perguntar a idade da mulher Mas você poderia Falar a sua idade Aqui Assim É muita falta de educação Vou pedir segredo Segredo 70 anos Não Você não tem 70 anos Você tem 70 anos 70 Bem vividos E mal dormidos Parabéns Sem plástica Sem plástica Ainda fez questão de frisar É lógico Sem plástica Mas tem uma prótese de silicone Que a gente pensava aqui Não tenho não Não tenho Posso provar? Não tenho prótese de silicone Morro de medo desses negócios Está perguntando se pode provar É só se você é de verdade mesmo Você quer ver? Quero Pode Cara eu não acredito Você está de sacanagem com isso Olha o respeito Olha o respeito Fábio Flores Olha o respeito É jornalismo verdade E outra coisa Vou ser bisavó em setembro Olha aí Mulher vai ser bisavó Eu tenho 10 metros Você tem essa filha da Vera da Mata? Eu não sei não Mas pegaria também Linda Mulher linda Como é o mesmo nome dela Que eu esqueço? Denise Marquez A Denise É uma dançarina Uma bailarina linda Maravilhosa Obrigada Eu vou dar um beijo pra ela Pensei que ela vinha aqui com vocês Inclusive ela é nossa convidada Pra vir aqui no programa também Ah tá Eu vou falar com ela Então vamos começar a entrevista Vera Te perguntando o seguinte Como é que está Pra você Que é uma rainha Pra mim Na minha concepção Você é a rainha do samba Obrigada Como é que está A nossa música no Espírito Santo O que é que você acha Que falta pra melhorar Se falta né Não sei se na sua concepção Tá bom Na minha concepção O Espírito Santo O nome do estado Espírito Santo Já é uma bênção Nome da capital desse estado Vitória Músicos fantásticos Maravilhosos Capaz Agora essa juventude Está aprendendo a tocar Instrumento Nas faculdades Entendeu Enfim Cantores Cantoras Atores Atrizes Pessoal da técnica Que a gente tem que tirar o chapéu Porque sem eles Ninguém é nada É verdade Sem os meninos aqui O programa não sairia Da forma que saia Você não sairia É verdade Então eu acho que O Espírito Santo Tem tudo pra deslanchar Até hoje Eu ainda não consegui entender Por que Que só o eixo Rio e São Paulo É que Eu ó Eu cantei na sala Bada em pau Eu no Rio de Janeiro E foi maravilhoso Entendeu E cantei com a Dona Ivone Lara Fiz um show com ela No teatro Carlos Gomes O ano passado Eu fui escolhida Pra representar o samba Aqui no Espírito Santo A convite do McLean Que é o dono do prêmio Prêmio da música brasileira Olha que legal Cantei com o Otair Veloso Com a Bete Carvalho Com o Dudu Nobre Com a Zélia Duncan Com a Mariene de Castro E com mais quem Aquele menino Que toca no Canta e toca no programa Da Arlindo Cruz Arlindo Cruz Grande compositor Só gente Assim Da mais alta concepção No mundo do samba Você Não só você Como muitos músicos capixabas Não deixam nada a desejar Nada A gente tem aqui o CP Que é um grande Compositor Eu quando ouvi esse rapaz cantando Quero te aplaudir Vamos aplaudir o CP Eu fiquei encantada Não só com você Como os meninos Que te acompanham Um grupo maravilhoso Esse rapaz tem uma voz Privilegiada por Deus Então vamos fazer o seguinte Vamos ali no intervalo Com o CPI Brothers Você vai cantar junto com eles Essa música agora? Canto, canto Canto Eles ensaiaram aí? Então vai cantar junto Com o CPI Brothers A Vera da Amada Nos dá esse orgulho Daqui a pouquinho a gente volta aqui No Bom de Papo com ela A rainha do samba Vera da Amada No Bom de Papo Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente sambar Você já pede a Nota Vitória? Tá todo mundo pedindo. É ou não é, Toninho? É verdade. Se você ainda não sabe, em Vitória, quem pede CPF na nota ao pagar por algum serviço, recebe parte do seu dinheiro de volta. E agora a linha concorre a 50 mil reais, dividido em prêmios de mil, 5 mil e 10 mil reais. E pra participar, é moleza. Basta ser cadastrado no programa Nota Vitória. E falar na hora da compra. Eu quero CPF na nota. E se você ainda não é cadastrado, preste atenção. Entre agora no site notavitória.com.br e faça o seu cadastro. Simples assim. Fácil, fácil. O próximo sorteio será dia 29 de junho. Peça CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe muito mais. A nota vitória da Prefeitura de Vitória. Cidade melhor é a gente que faz. Mas chegou o carnaval. Chegou meu carnaval. E ela não desfilou. Ela não desfilou. Eu chorei na avenida. Eu chorei. Não pensei que mentia. Arca a brocha que eu tanto amei. Legal. De volta no Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa rainha do samba, Vera da Mata, que está cantando aqui com o CPI Brothers. E a garganta está horrível porque eu estou gripada, né? Ah, não. Mas você é... Acho que sem falar você já canta maravilhoso. Se você não falar, você já cantaria. Porque você nasceu para isso, né? Músicos. Nasce com dom, né? É verdade. Nasceu com dom. Desde criancinha você cantava? A minha mãe morreu muito nova. Minha mãe morreu com 21 anos. E eu fiquei com um ano e quatro meses, né? Então, a minha avó paterna me levou para Raposo, é uma estação de águas que tem em Minas Gerais. E lá era um lugar, assim, tranquilo, que não tinha perigo, né? E eu fiquei solta dentro do hotel. E a minha avó ficou jogando buraco. De repente, ela falou com o meu avô, pensou assim, Lindolfo, cadê a Vera Lúcia? Ela desapareceu. Aí começaram a procurar. Procuro daqui, procuro dali. Onde é que eu estava? Eu estava numa roda de turista, de mineiro, que estava lá fazendo estação de água, cantando Maracangalha, o cabelo grudado na cabeça e eu cantando. e eu abaixava, aquela coisinha pequenininha. Dá uma palhinha de Maracangalha, por favor, Maracangalha. Eu vou para Maracangalha. Por favor, para a Vera da Mata aqui. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Aê, Vera da Mata que bateu. Eu quero fazer um elogio para ela. Porque até eu, que sou criança, a voz dela é tão gostosa de ouvir que a gente ficaria duas, três horas ouvindo ela cantar. Ô, meu amor, amei você, Toinho. Obrigado, meu amor. Você é muito lindo. A Vera da Mata elogiou os músicos. Eu gostaria de saber também o que ela achou do acompanhamento no cavaco. Maravilhoso, o seu cavaquinho é perfeito. Você sabe que é uma herança do meu tio, que também foi sambista. Ah, é? Sambista do samba, da seresta, tudo. Mestre Flores. Ah, o Mestre Flores. Lembra dele? Ficava lá na Praça Costa Pereira. Costa Pereira. Você é sobrinho dele? Sou sobrinho neto dele. Ah, tá. Foi uma grande inspiração para mim. Ele tentou me ensinar a tocar violão por quatro ou cinco oportunidades, sem sucesso em todas elas. Mesmo assim, eu luto um carinho. Cara, o cara era um grande músico e aí nasceu uma inspiração. Olha, esse rapaz, ele está aqui no Espírito Santo. Eu admiro você, ele, o Vitinho e outros. Vendeu em primeiro lugar, você viu. Eu, depois você. Você é segundo, você é o Vasco. Você é o Vasco aqui no programa. De ficar, não, de ficar aqui no Espírito Santo. De ficar aqui, porque aqui o camarada quando ele tem talento, a primeira coisa que ele faz é partir. É, não, mas eu... E você teve essa oportunidade? Você gostou de Vitória e veio para Vitória, abraçou isso aqui, trouxe essas maravilhas de filho, que eu vou te contar, meu filho. Eu queria ter 15 anos agora. É mesmo, velho? Seu filho é lindo. Você pegava, velho? Seus filhos pegavam. Vem cá, Hugo, vem cá. Por favor, vem aqui. Por favor, aplausos aqui para o meu filho, Hugo de Rossi. Vem aqui. Fica aqui desse lado aqui. Eu tinha o Falco. Fica aqui, o Falco, né? A gente tinha o Vugo Falco. Abaixa aqui, abaixa aqui. O Vugo Falco, né? Você, uma mulher bonita dessa, você, jovem, ela jovem... Eu com 15 anos. Casaria fácil. Imagina, Juliana, 15 anos. Mas você já namorou com Juliana, né? Que foi aqui, a nossa Juliana, né? Já, não tem preconceito. Transexual, então... Era o da Marta, assim, uma coisa... Não, eu não sou transexual. Não, é porque a Juliana que veio aqui era transexual. Na realidade, é o Ricardinho. Não é o da Mug, não. Não, não. Olha, obrigado. É meu filhão, meus filhos são maravilhosos. Mas os seus filhos são lindos. Aquele ali, eu lembro dele bem pequeno. Foi eu que fiz, né, velho? Foi eu que fiz, né? É o modéstia da parte. É o Neto. Caprichei nos meninos, né? É isso aí. E vieram pra cá muito cedo. Chegaram aqui, o Hugo chegou com oito anos, o Igor com quatro anos. Eles são capixabas, né? São capixabas. Nasceram em Campina Grande, na terra do forró. Paraíba. São João, do maior São João do mundo. Você é paraibano? Sou paraibano. Sou de Picuí, na Paraíba. E eles são de Campina Grande. Eu tenho vontade... É lá que tem um trem do forró? Tenho, o trem do forró. É lá que é o trem que eu tenho vontade de ir. Antes de morrer. Porque agora, no mês de junho, tem um trem do forró. Antes de morrer, eu quero ir naquele trem lá. É maravilhoso. Fiz um show lá agora, dia nove, que foi, assim, muito legal no teatro. Severino Cabral. É um show... O maior São João do mundo, aí tem o maior humor do mundo. Toda terça-feira, pra turistas. E eu tive o orgulho de fazer o show esse ano lá, muito legal. O Brasil tem comediantes fantásticos, né? E inesquecíveis. Por exemplo, o Chico Anísio da vida, né? O Chico Anísio é um grande mestre. Costinha. O Costinha não precisava nem falar. Foi uma grande inspiração, né? Pois é. O Costinha já nasceu com a cara que ele não conseguia falar nada. Só de olhar pra ele, você... É, já ia. É, tinha... E ele começava a contar uma piada, ele esquecia a piada. Daqui a pouco eu conto. Aí contava outra, depois ele voltava com o final daquela, cara. Era uma coisa... Em 1965, eu conheci no Rio o Zé Vasconcelos. Meu maior ídolo, assim, acho que... Até mais do que o Chico Anísio. Porque o Zé Vasconcelos, pra mim, foi uma grande inspiração. Ele foi um precursor, na verdade. Eu tenho os LPs de Zé Vasconcelos em casa. Eu tenho orgulho de ter desde criança. E eu achava tão bacana o jeito dele construir os textos. E tem uma coisa que ninguém sabe. O Zé Vasconcelos foi o primeiro stand-up do Brasil. É isso que eu ia dizer. Não existia essa palavra stand-up. Ele fazia o show solo. E tem mais um detalhe. Foi o único humorista do mundo, não é só do Brasil, não, do mundo, a fazer shows de humor em quatro línguas diferentes. Ele fazia show em português, em inglês, espanhol e italiano. Fazia show nessas quatro línguas, mas um show inteiro. Ele era descendente italiano, por isso que ele falava italiano. Espanhol ele aprendeu e inglês ele aprendeu. E falava fluentemente. Fez shows em Nova York, fez shows na América do Sul inteira e shows na Itália. O cara era um gênio do mundo. Ele tinha um escritório ali na Avenida Rio Branco, ali, num prédio que tinha um... Tipo assim, um subsolo, né? Tinha uma escada assim. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, então eu almoçava no Labela Itália e sempre descia pra ficar ali, olhando loja e tal, no período do almoço. E eu conheci pessoalmente o Zé Vasconcelos. Falar nisso, eu queria convidar você que tá em casa, porque dias 26, 27, 28, agora de junho, tem um show Lavando a Jato. Show de humor Lavando a Jato no Teatro do Sésio, em Jardim da Penha. Os ingressos já estão sendo vendidos na blueticket.com.br e também nas lojas Jaquelã de Joias. Você não pode perder. Eu, Rocinho Macedo, Tonho dos Couros e Fábio Flores. Vai ser uma zona só. A gente vai botar abaixo essa história da Operação Lava Jato. E ainda tem ingresso ainda? Não, você é nossa convidência. Se não tiver ingresso, eu boto uma cadeira especial pra você. Eu faço questão de... Você é nossa convidada especial. Assiste do palco, é verdade. Assiste do palco. CP e Brothers vão abrir o show lá no dia 25, que é um show só pra convidados. Vocês vão tocar, os meninos vão tocar lá? Aí, Vera, vai dar uma palha ainda. Ainda dou uma palhinha, se precisar. Com certeza. Muito legal. Então compra logo o teu ingresso, que já tá se esgotando. Vamos pra sessões extras, hein, Fábio? Sessões extras. Olha só que legal, cara. Aqui, meu querido, se você fizer show, o público comparece. É verdade, é verdade. O Capixaba gosta de cultura, ele gosta de teatro, ele entende as boas coisas, entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que tá o show da Vera da Mata, novo trabalho, como é que tá. Eu soube que você tava gravando um CD, deu uma parada, mas agora vai voltar. Eu já terminei, inclusive. Já terminou, né? Então vamos saber tudo isso daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo, que inclusive tem uma pegadinha que a Vera da Mata vai fazer aqui com um outro sambista. Daqui a pouquinho você não pode perder aqui no Bom de Papo. Vamos encerrar esse bloco com CP e Brothers e Vera da Mata. Olha que gostoso. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Você, 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 você o quê? Deixa pra amanhã tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Legal, de volta aqui no Bom de Papo pela TV Tribuna SBT e a gente hoje com a nossa convidada especial falando de samba com a rainha do samba capixaba, Vera da Mata. Que bacana. Muito legal. Cantando com CP e Brothers. Nossa, é uma benção. Os meninos são muito. Você tem que segurar esses meninos. Não, eles estão aqui, estão ganhando bem. Ah, estão ganhando bem? O Raimundão ficou desempregado, mas já está vendendo coco na praia. É uma coisa especial. Ô, Vera, você está lançando um CD novo. É do Vera da Mata, Canta Noel Rosa. Vera da Mata, Canta Noel Rosa. Já saiu esse CD? Canta Noel Rosa. Eu já terminei de gravar. Ah, mas não saiu ainda, tá? Não, eu não fiz assim. Quero o lançamento do CD, você vai estar aqui com a gente, vai mostrar o CD pra todos que precisam do Brasil todo. Beleza, eu vou trazer pra você. Era pra ele ter trazido hoje, acabei esquecendo a bolsa ou os CDs em casa. Mas, Vera, Canta Noel Rosa é maravilhoso, hein? Noel Rosa só tem músicas lindas, né? Só música, assim, escolhida a dedo. Um dos maiores compositores da história do samba brasileiro, né? Não, e tem outra. Eu fiz um show com o Jace Teodoro. Grande Jace, um abraço pro Jace, que é uma grande figura. É, Jace Teodoro. Porque eu gravei no CD livro dele. Ele tem um... É uma coisa, não sei se você conhece. Ele escreveu um livro de crônicas e dentro tem um CD. E nesse CD eu fui convidada pra gravar uma faixa, a Manu Santos outra. Então, várias pessoas, vários artistas gravaram, né? No CD. Então, eu cantei com ele uma música que tá muito atual, que fala sobre corrupção. É mesmo? Dá pra cantar um trechinho? Dá pra cantar um trechinho? Não, eu não lembro disso, porque o início era ele que fazia. Certo. Mas eu nunca vi um negócio igual a esse. É impressionante como continua tudo do mesmo jeito. Vera, então vamos ligar pra um colega seu, um amigo meu, cara do samba, respeitado aí no samba, todo mundo gosta dele. Grande Emerson Schumbrega. Olha só que delícia. Ele disse que não cai numa pegadinha, não. Só que eu não vou fazer a pegadinha com ele, nem o Fábio Flores. Quem vai fazer é a Vera da Mata. Ela vai ligar e a gente tá aqui com o texto. O texto da Vera tá aqui, ó. Eu vou passar as palavras e ela vai ter que falar exatamente o que tem aqui escrito. Alô? Schumbrega? Ele? Sabe quem tá falando? Não. Hein? Alô? Schumbrega? Ele? É a Vera da Mata que tá falando. Oi, Vera, tudo bom? Tudo bem, querido? Que lindo. Que bom falar com você. Tanto tempo, né? O que você manda? É, e tá tudo bem? Tudo bem. E saber notícia da Andresa, da nossa Boa Vista, tá tudo bem? Tá indo. E, Nilo, tô precisando comprar uma caneca pra me personalizar. Você sabe aonde eu compro a caneca? Vera, o que eu fiz a última vez foi lá na gráfica pontana. Ah, mas eles lá são muito infiéis. Eu conheço essa gráfica. Eu fico cheio de dor no cotovelo, entendeu? Aham. Fico cheio de dor no cotovelo, eu, hein? Aí eu vou lá e vou armar um barraco com eles lá. Vai ficar chato, né? É, vai. Aí vou querer vomitar, vai me dar coisa de ânsia de vômito. Nossa, o pai já pensou? Eu com ânsia de vômito? Deus me livre. Não pode. Agora, se tiver uma boa cachaça, aí eu vou te contar. Aí eu começo a beber. Aí é boa, né? Ah, meu Deus do céu. E tem umas pessoas tão sem educação que soltam um cu perto dos outros. Chumbrega, me dá uma coceira que você não tem noção. A coceira que me dá. Entendi. Vem cá. E você gosta de comer pizza? Gosta. Hoje a gente podia marcar pra comer uma pizza. Eu tenho sentido muito calor. Você não tem sentido calor, não? Pouquinho. Pouquinho? Ah, mas você com esse físico lindo que você tem. Se você for fazer um striptease na praça. Olha, eu vou te contar. Vai abafar. Vai abafar com o calor, sem calor. Meu amigo Chumbrega. Ô, meu amigo Chumbrega. Tudo bem? Beleza. Quem tá falando é o Rocinho Macedo. Você falou que não caía numa pegadinha, você caiu, rapaz. Tá conversando aqui com a Vera da Mata, ela tá sendo entrevistada do Bom de Papo. E você terminou caindo, cara. Mas ela é outra ideia. Inclusive, aproveitar aqui essa brincadeira que a gente fez com você e te convidar pra você vir ser nossa entrevistada aqui no Bom de Papo, tá bom? Beleza. Ó, desculpa, tá, querido? Aí, muito legal. Gostei, Vera. Gostei. Que talento, hein, Vera? Talento. A palha foi direitinho no texto e foi enrolando. Na hora do pum foi o mais legal, né? Esses caras soltam pum e dão a coceira. Gostaria de agradecer, né? Do fundo do meu coração. E eu vou te ser sincera, Bocini. Deus é muito fiel. Porque quando eu fiquei viúva, há nove meses atrás, eu pensei que nunca mais eu iria cantar. Hoje foi a primeira vez que eu cantei, depois que eu fiquei viúva. Porque o bom de papo astral é esse aqui, né? Eu tive uma vida de 37 anos de convivência. Tem muitos casamentos que não duram isso, né? Com essa pessoa. E apesar de eu não ser casada no papel com ele, nós vivemos juntos 37 anos. Conheci muito. É. Uma pessoa maravilhosa. E eu agradeço de coração a você por ter me feito esse convite. E com isso, vocês me ajudaram a tomar uma decisão. Eu vou continuar cantando. Aê, velho. Que bacana. Então vamos encerrar esse programa. Vera da Mata cantando com o CPI Brothers. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Fica aí com o Ponto Cult aqui na TV Tribuna SBT. Maravilhoso. Amanhã a gente tá de volta aqui no Bom de Papo. Grande abraço. Muito sorriso pra você. Câmera, por favor. Arrepiou. Estou arrepiado com a declaração. Aê. O escavaquinho dele é fantástico. Vamos lá. Vera da Mata e CPI Brothers. Valei-me Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez.